Olá pessoal, hoje a gente vai modificar mais uma roupa, essa camiseta. A gente vai transformar ela num vestido. Como ela é bem grandona, isso não é muito complicado, porque ela é quase um vestido. Claro, ela é um vestido um tanto curtinho. Mas mesmo assim, ainda dá para fazer alguma coisa. Então, a ideia é transformar essa camiseta num vestido. E é caro, um pouquinho mais comprido, mais ou menos por aqui. Para isso, eu vou usar um outro vestido que eu gosto muito dele. Vou usar ele como modelo. E eu vou usar esse vestido aqui. Ele veste bem, é o vestido que eu gosto de usar. Então, eu vou usar ele como referência na hora da gente cortar a camiseta. Ele está na medida certa para mim, eu gosto desse comprimento. Mas como na blusa, a gente pode, de repente, não conseguir esticar ela tanto para baixo, o que eu vou fazer é marcar a tolerância nesse vestido. Ou seja, o máximo de barra, ou melhor, o mínimo de barra que eu posso ter para fazer a minha camiseta. Eu vou usar um alfinete, vou marcar aqui, a minha tolerância de barra. Ou seja, o mínimo de curtinho que ele pode ser, no caso de eu não poder esticar muito a camiseta. Essa altura aqui. Então, esta é a tolerância mínima que eu posso ter na minha camisetinha. Agora, o próximo passo é cortar o vestido no molde. Vou passar a minha lapiseira aqui. Não estou deixando nada para a costura aqui. Estou simplesmente marcando o molde. A minha ideia inicial era colocar essa faixa na cintura do vestido, bem aqui. Estou deixando nada para a minha camiseta. Então, a gente já tem aqui o formato do vestido. Aqui fechadinho. E vou cortar a cintura. Dobrado em quatro, fica muito mais fácil. Nosso próximo passo agora é unir as laterais e os ombros na overlock. Eu vou colocar a parte de fora para cima. E vou fazer a mesma coisa com a parte da frente. Agora, eu vou levar ela para a minha overlock. Só para costurar aqui, aqui e nas bordas e nas bordas para fazer os arremates. E eu vou costurar tudo o que tiver ao filete. O próximo passo agora é costurar a rendinha nas cavas. O próximo passo agora é costurar a rendinha nas cavas. O próximo passo agora é costurar a rendinha nas cavas. Então, está aqui o nosso vestidinho. Então, eu só estou achando que ele ficou muito largo e quadrado. Então, a minha ideia é colocar um elástico atrás para ele ficar puxadinho assim. E aí, eu creio que ele vai ficar bem mais interessante. Então, eu vou cortar meu elástico mais ou menos uns 10 ou 15 centímetros a menos que a parte de trás do meu vestido. Eu vou cortar meu elástico. Eu vou começar prendendo o elástico nas duas laterais do meu vestido. Para isso, eu vou usar um ponto zigue-zague. Para frente, para trás. Agora, é só esticar e prender o elástico. Para isso, eu vou usar esse ponto aqui, olha. Que é o mesmo ponto que eu usei para prender a renda e que é o mesmo ponto que a gente usa para prender elástico em calcinha. Então, eu vou esticar ele todo o comprimento aqui. Vou segurar bem no meio para eu saber até onde eu posso esticar ele enquanto eu vou costurando. Bem, pessoal, está aqui a última versão do nosso vestido. E espero que tenham gostado e espero que possam aproveitar a ideia em casa.